Deputada da bancada CNRT, Maria Fernanda Lai, a questão é e a Seminário Panorama Orçamental Rio-Ruano-Lurexinhida entre a Comissão C, D, Noe, o Ministério Co-Denador do Assunto Econômico e o Parlamento Nacional. Deputada CNRT, questiona o programa Governo quando a atribuição sexta básica da população deve atuar a situação real povo-neu. Deputada do Assunto Econômico, a população precisa de uma situação real e atribuir a situação real para a situação real. Além de que a comunidade-município Covalima, a alimentação, a governança deve ter que ter a comunidade-se em que a comunidade-se em que a troca de ingredientes sejam bem-vindos. Sexta básica do programa do povo, o governo 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 do povo. Como você pode deixar o comentário? Também, seu ministro, desculpe pela expressão, mas basta dente que quando nem nem é, é sinal que durante nem a população não vai ficar com a comunidade-se. Você precisa de uma coisa real. Agora, se você for bater tomate, se você for atingir, se você for atingir. Se você for atingir, se você for atingir, se você for atingir. Não é complicado. Como você entende que a economia não é, e o município produz mais, e o município selo não produz menos. Se você for atingir, não produz mais, não é, não compreende. Se foi bancada PD António da Concessão Ateten, lá o soma tempo o governo atuou a distribuição sessã, mas bem importante, o governo atuou a intervenção para o mercado. Tamba turma António da Concessão, o governo da beleza toma um povo, se a dependência batulam o seu governo. O problema do tempo, em termos de problema do tempo, em termos do conceito de desenvolvimento e da nebemaca, lá o cabide, mas o governo é dependente. Mas, nela questão, agora a única questão que a nebemaca coloca, o que a experiência situa, a nebemaca, nessa ministra do comércio, atos governativos na nebemaca e da ralo, é a intervenção do mercado. Não é a distribuição social. Se a intervenção do mercado e a tempo e da nebemaca normal, ela lor e tempo e da nebemaca e a sussar, ato de arrancada que ela atinge metas, não é a minha cara. O senhor ministro, ela assegura que ela é. Mas que é tão crítica ou se deputada bancada oposição, mas bem deputado, se irá ou se bancada governo, apoio político e governo implementa programa cesta básica. O senhor ministro, o programa de cesta básica também estabelecer a luta da luta, estimular a produção e atingirmos o apoio para a população. que a gente se considera. Não é, tem que continuar lá. Mas bejaremos as experiências nebemaca durante o interlau, na metinária, na balibão. Muito obrigado. O esforço nebemaca perfeito. O esforço do programa de cesta básica, o programa logisticamente, não é. Para vários... Eu vou fazer parabéns para o 8º governo constitucional. O esforço do programa de cesta básica. A luta da luta da cesta básica. E estou até com a cesta básica. com o nosso plano de recuperação econômica durante a pandemia de covid-19 a feita para o mundo tomado. Agora, hoje, eu quero falar sobre a questão da cesta básica, mas eu quero ter conhecimento cesta básica no nosso produto local, o povo e o povo, onde ajuda a circulação e reforça a empresa que considera, onde tudo a produção econômica e reforça. Governo implementa o programa cesta básica e o município de Bobonaro, no Cova Lima. Celestina Teles, Eliugayu, GMN. Obrigado.